Os kits fazem parte do plano de assistência às famílias atingidas pela suspensão das aulas durante a pandemia do Covid-19. Estão sendo distribuídos pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra. A ação inclui, além dos kits, a entrega de atividades para que os alunos estejam desenvolvendo durante a paralisação. Como todos sabem, nossas aulas estão suspensas, né, por essa questão dessa pandemia. E nós chegamos num consenso que seria necessário fazer algo para essas crianças não ficarem em casa aleatórios, sem fazer nenhuma atividade. Então nós estamos proporcionando hoje para essas famílias a entrega de tarefas, de atividades para uma semana, para ser acompanhada em casa pelos pais. E os professores, através de videoaulas, eles vão estar dando todas as informações necessárias para essas tarefas serem desenvolvidas em casa com essas crianças. Os kits emergenciais de alimentação serão distribuídos em toda a rede municipal de ensino. Aqui na creche Isabel Cafeteira serão cerca de 480 famílias que receberão esses kits. Para receber, é necessário que o pai responsável por aquela família traga identidade e também CPF. O que é necessário para essa criança estar recebendo esse kit? Que ele esteja matriculado na escola. Então, se ele está matriculado, ele está frequentando a aula e, consequentemente, ele vai ter direito a receber. E nós estamos fazendo essa entrega através do CPF do responsável. Pode ser o pai, pode ser a mãe. Quem vier receber essas atividades também está recebendo esse kit. A Secretaria de Educação pretende estender ainda esta semana a entrega dos kits para cerca de 23 escolas do município. Cada família receberá na escola na qual o aluno esteja matriculado. Nós estamos entregando o kit da alimentação escolar, que como as crianças não estão vindo para a escola, é um direito também que eles têm de receber esse kit. E a CEMED encaminhou para a escola e nós estamos também fazendo essa entrega. As aulas estão suspensas pelo menos até o dia 30 de abril. As aulas estão suspensas presencialmente até dia 30. Então, depois do dia 30, a gente ainda não tem nenhuma informação, porque depende muito do andar da situação que nós estamos passando hoje. Mas, com certeza, essas aulas só vão retornar quando amenizar essa situação. Mas não temos data ainda prevista.